vocês provavelmente devem estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui eu tô procurando um lugar aberto está no hotel estamos em orlando nos estados unidos para fazer um unboxing disso aqui ó o nintendo switch let's go eevee edition o nintendo switch super especial lançado aí em homenagem ao lançamento de pokémon let's go pikachu e let's go eevee e a gente conseguiu comprar essa versão limitadíssima e vamos ver o que tem dentro da caixa para lá rapidinho antes da gente continuar o vídeo se você tem um tablet ou celular clique em inscrever-se e clica no sininho da notificação para você receber os próximos vídeos e não perder absolutamente nada beleza primeira coisa que a gente vai fazer aqui caras é dar uma observada onde pode ser um bom lugar para um unboxing ao ar livre porque o meu quarto de hotel ele estava um uma bagunça e dois com uma iluminação bem precária então talvez ali ou talvez ali ou talvez aqui mesmo nesse chão maravilhoso não posso perder a oportunidade de mostrar a vocês um incrível ornamento que você está fazendo de pijama no meio da rua nos estados unidos a gás eu não sei mas eu adoro andar de pijama por aí enfim eu faço isso no brasil porque não fazer em outros lugares não é mesmo tem água ali eu não sei se está atrapalhando o áudio tomara que não eu também não sei se eu tô aparecendo tomara que sim talvez seja melhor a gente sair aqui um pouco do sol e vim aqui para sombra nesse dia incrivelmente maravilhoso olha só não tem uma nuvem no céu de orlando esses são os melhores dias de todos ali a gente tem uma rua uma rua principal que nos leva basicamente tudo quanto é canto e eu acho que aqui está o local certo para o unboxing mais bonito visualmente que eu já fiz talvez então vamos tirar da sacola mostrar para vocês essa caixa maravilhosa e customizada e essa aqui é a versão do Eevee tá cara você tem também a versão do Pikachu e ela vem com a pokebola se não me engano e vem também com uma versão do jogo aí eu já não sei se é mídia física ou se é baixar a gente vai descobrir em breve a Nintendo costuma fazer isso com seus consoles tem versão customizada do Mario Tennis tem versão customizada do Pokémon tem versão customizada também do Smash Bros que vai lançar agora dia 7 de dezembro e eles fazem isso desde o 3DS o DS essas brincadeirinhas e a gente acaba comprando então vamos ver o que tem dentro da caixa além do Nintendo Switch vocês vivem me perguntando eu comprei isso daqui não sei até quando a qualidade disso aqui funciona mas estava muito bem conceituado na Amazon e esse aqui é um screen protector é um protetor de tela para a tela do seu Switch ele vem aqui com vidro temperado e aí facilita a te proteger contra arranhões contra eventuais problemas e até mesmo contra queda o ideal é nunca deixar seu Switch cair mas é bacana tem um tipo de proteção extra para tudo quanto é telinha porque elas são muito frágeis então cai bateu trincou e aí fica muito complicado esse tipo de coisa que tem de a da proteção extra então compramos isso e compramos também o que tem aqui no meu bolso que é um cartão micro sd esse aqui é um Samsung evo de 256 giga que é super importante para você colocar um armazenamento muito extra no seu Nintendo Switch e bastante armazenamento na verdade o micro sd ele tá aqui dentro e aqui é um adaptador isso aqui é um cartão sd de tamanho normal se eu tirar aqui ó micro sd é apenas essa parte aqui é isso aqui que a gente vai encaixar no nosso Nintendo Switch eu gosto de comprar as versões digitais porque facilita você compra no lançamento no e-shop americano então tem um cartão com bastante armazenamento é extremamente fundamental se você quiser ter um Nintendo Switch porque o console mesmo vem com 32 giga apenas 32 giga a gente sabe que mal mal dá para qualquer coisa então aproveitando a Black Friday nos Estados Unidos isso aqui custou 40 dólares o cartão de 256 giga o Nintendo Switch junto com o Pokémon vocês gostam de preço né de falar preços é a versão limitada custou 399 dólares que é mais ou menos o mesmo preço que a gente teria se a gente tivesse comprado o Nintendo Switch separado 299 mais o Pokémon 60 né 59,90 mais a Pokéball e aí você tem um bundle de Pokébola e Pokémon Let's Go Pikachu Eve por 99 então acaba saindo o mesmo preço aqui aquela promoção junta tudo bota numa caixa e cobra tipo um pouquinho mais barato coisa de 1 ou 2 dólares basicamente foi isso isso aqui custou 7 dólares vem duas proteções para o Nintendo Switch beleza vamos ver o que tem dentro da caixa vamos lá então eu tô um pouquinho sem jeito aqui porque é um unboxing completamente improvisado caras mas ó vamos ver qual é a primeira coisa é tirar essa parte e aí a gente já levanta já conseguimos ver aqui então a telinha do Switch e os dois Joy-Cons um amarelo em homenagem ao Pikachu e um marrom em homenagem ao Eevee que a gente vai encaixar no esquerdo aqui no direito aqui agora então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar temos aqui a nossa telinha do Switch e uma das coisas bacanas é que a parte de trás dela eu não sei se vocês estão conseguindo ver mas aqui em alto relevo vocês conseguem ver figuras do Pikachu desse lado e do Eevee também aqui é uma versão extra que vem gravada aqui não é adesivo ela vem nessa parte dessa da parte de trás aqui do nosso Nintendo Switch estamos até a linha dele aqui e aí eu já vou pegar os Joy-Cons o primeiro deles é o Joy-Con em homenagem ao Pikachu um amarelo maravilhoso né cara olha que maravilha já vamos fazer um encaixe aqui então cara fazer aquele encaixe maravilhoso aqui nessa parte para vocês verem o console mais ou menos como ele está e esse aqui acaba sendo o Joy-Con do Eevee e ele tem que só a cor mesmo para poder fazer a lembrança porque não tem nenhum tipo de identidade visual aqui do Eevee e tal seria legal se tivesse um adesivinho uma carinha do Eevee alguma coisa assim né vamos fazer o encaixe dele e temos aqui o Nintendo Switch na versão handheld do Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee nesse caso Pokémon Let's Go Eevee deixa eu tirar o Switch aqui agora para a gente ver o que mais a gente tem dentro da caixa eu supostamente tem a Pokébola também caras então ó primeira parte da caixa foi removida com sucesso manual de instrução e toda aquela coisa a parte de proteção dos Joy-Cons para você que usa com o modo na sua mão você quiser colocar você coloca isso aqui para proteger e evitar de deixar cair então tem essa parada aqui você bota no braço encaixa o Joy-Con aqui e aí você pode usar e garante que você vai fazer o movimento ele vai ficar preso aqui na sua mão você pode fechar aqui também ó e aí ele fica bem preso e se cair ele não estraga ele tem uma coisinha mais branqueada para poder fazer conjunto ali com o Pikachu e esse aqui uma coisinha mais amarronzada para fazer fazer conjunto ali com o Eevee ou vice-versa aqui nessa parte caras a gente tem aquela parte de encaixar os Joy-Cons para carregar eu confesso vocês que eu nunca utilizei isso aqui no meu Switch porque eu carrego ele no handheld mas é importante às vezes você tem o carregador você bota aqui ou então você encaixa os Joy-Cons isso aqui vira como se fosse um controle também nunca utilizei como controle do Switch eu uso Joy-Cons na mão normalmente sem nenhum problema mas tem essa parte aqui que vem também com todo o Switch mais informações aqui de segurança temos aqui ó download do full game então não vem o cartucho cara vem um link como aqui para a gente poder fazer o download do Pokémon Let's Go Eevee no próprio e-shop depois de configurar nessa parte aqui que eu já tô vendo vem a parte da dock station que também é customizada então tem o plástico bolha tem a outra proteção para gente botar e aqui ó você vê a dock station customizada também não é adesiva como se fosse uma pintura no próprio no próprio negócio aqui mesmo com a carinha do Eevee a carinha do Pikachu aqui é onde você vai encaixar o seu Nintendo Switch USB para ligar ele na TV também essa parte aqui atrás abre e aí você coloca o cabo HDMI aqui e você coloca o cabo USB também se você precisar e o cabo de AC né o cabo de força para poder ligar o seu Switch na parede na parede na energia e aí você coloca ele lá para poder funcionar na sua televisão confesso que eu só jogo no modo docado quando eu tô gravando gameplay para vocês porque para mim o Switch é um portátil eu amo esse console e eu carrego ele comigo o tempo todo quando eu termino de gravar as coisas eu costumo sentar no sofá e jogar Nintendo Switch né deitar lá esparramar e botar a cabeça para descansar mas de qualquer forma bonitinho né eu achava que ia ser algum adesivo mas não negócio tem qualidade a Nintendo costuma caprichar nessa nessa questão mesmo então vamos fechar aqui vamos ver o que mais a gente tem do lado de cá a gente tem os cabos caras então tem o cabo HDMI para poder ligar na na televisão e no seu Switch tem o cabo de força com a fonte você liga no Switch e liga na própria parede né na sua tomada da parede não vou tirar da sacola porque né são cabos e aí depois eu vou colocar e aqui por fim temos a Pokébola Plus que é o acessório esse eu vou tirar aqui para mostrar para vocês que é o acessório que vem junto com esse controle e que a gente pode usar para poder jogar o Nintendo Switch ainda não sei como funciona mas depois eu vou mostrar para vocês nas gameplays ele funciona como se fosse um Joy-Con então essa parte central aqui da Pokébola é um controle para você poder mexer o seu personagem e acredito que ele deve ter um botão aqui em cima se você aperta não sei se vocês estão conseguindo ver é como se fosse o botão de ação Pokémon Let's Go Pikachu Eevee é um jogo super simples do que a gente controles então a gente controla basicamente com um Joy-Con na mão você tem o movimento do personagem tem apenas um botão de ação que é o ar que você vai apertando para as coisas olha só que legal tá tá viviando e piscando que interessante né aparentemente você pode colocar o seu Pokémon aqui e andar por aí e esse acessório também funciona junto com Pokémon Gol ainda não sei como vai funcionar a integração de ambos depois eu vou de repente vocês quiserem fazer um vídeo exclusivamente para mostrar isso aqui é um pouco bola pequenininha eu achei que seria maior mas olha só para escala ela cabe na minha mão mas funciona aí como um controle única exclusivamente com Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee pelo menos no momento a gente espera que esse acessório seja compatível com pelo menos as versões consequentes aí ou as seguintes de Pokémon já tem Pokémon planejado para 2019 aquela versão da parte principal da franquia eu imagino e creio que essa Pokébola vai ser compatível pelo menos com ele e se não pelo amor de Deus né Nintendo que tá acontecendo mas é um acessório bonito Premium né ele tem um certo peso interessante aqui na nossa mão e coisas Nintendo velho você sente a qualidade do produto aqui comprar separado você consegue também né como eu falei para vocês tem um bundle que vem a Pokéball Plus e o jogo em mídia física e ele sai se não me engano por 99 dólares e é super engraçado porque isso deve ser o preço dele até daqui a mil anos que a Nintendo nunca tem promoção aqui a gente é um cabo USB-C USB para você também ligar no seu Nintendo Switch caso seja necessário e basicamente é isso cara olha só vamos bater esse Nintendo Switch aqui e aí eu vou colocar a telinha dele aqui para a gente poder ver o que que tá rolando o que que vai acontecer e se vai encaixar tudo certinho vamos lá primeira coisa que eu vou fazer para não perder encaixar o nosso cartãozinho aqui então vamos tirar ele porque esses cartões eles são pequenos e meu Deus do céu já perdi três vezes o cartão no quarto do hotel enquanto eu esperava para fazer esse unboxing deixa eu coloquei certo né porque tem que ter um encaixe certinho aqui aí pronto vamos aqui nosso cartão de 256 de memória no Nintendo Switch maravilha encaixou agora já posso ficar mais tranquilo que ele tá no lugar certo agora vamos lá vamos abrir este pacotinho aqui para ver como funciona o procedimento de encaixar essa telinha eu sem faca aqui tô abrindo igual um dinossauro mas tá tá sucesso de novo eu tô dizendo isso aqui não é um vídeo patrocinado isso aqui era simplesmente aquele Amazon choice né porque a Amazon ela escolhe talvez o mais indicado produto de uma série de produtos para galera poder comprar e tinha várias boas reviews então vamos vamos ver se realmente as reviews que estavam lá são de fato reais então vem o screen protector vem as paradinhas aqui para gente poder fazer o encaixe são dois então o primeiro deles é esse aqui vou deixar o outro ajeitadinho aqui bonitinho guardado ele vem um lencinho para você poder colocar limpar certinho e vem uma parada para você poder passar na telinha se você quiser como eu acabei de abrir o Nintendo até ela tá de boa então eu já vou fazer a inserção e aplicação da parada sem precisar passar mas esse tipo de coisa aqui para poder limpar e tal vamos lá tá estamos com o protetor aqui e aí ele tem ó essa parte aqui ó então por favor puxa isso antes da aplicação então vamos tirar e pronto saiu só dá aquela limpadinha extra para garantir que nada voou enquanto a gente tinha aberto o que eu tô vendo aqui colocar mais ou menos aqui assim ela já vai grudando e ela todo o efeito fazendo não torcer para que nenhuma bolha apareça e maravilha agora só foco aqui no cantinho só lá aquela forçada marota e pronto cara a nossa proteção de tela foi aplicada facilmente olha como ficou bonita sem nenhum tipo de bolha perfeitinho no nosso Nintendo Switch versão let's go Pikachu e versão let's go Eevee na verdade essa aqui é só a versão let's go Eevee mesmo vamos ligar vamos ver o que tá rolando apertei o botão tá saindo da Jala Monster que aperta botão em cima né a casa tem um Nintendo Switch nem sabe como é que abre o negócio lá Nintendo o que ele chama de Glare né a gente vê o reflexo aqui do dia no nosso Switch até porque eu tô do lado de fora aqui mas tá nascendo um menino gente olha só que beleza ó que maravilha vocês estão acompanhando neste momento um reparto de um desculpa gente desculpa vou até em português aqui é muita empolgação e essa parte colorida aqui mas o próprio protetor de tela conflitando com a leite da câmera ela não era para aparecer essas cores bizarras aqui não mas acontece na vida real ela não tem não e aqui a gente vai escolher nossa região aceito contrato de licença que com certeza eu li ele todinho Nintendo obrigado obrigado e agora ele tá procurando redes para poder fazer a instalação do próprio Nintendo Switch então basicamente é isso caras esse foi o unboxing do Nintendo Switch Let's Go Pikachu e Eevee com foco no Pokémon Let's Go Eevee acredito que o que modifica mesmo é o jogo que vem junto já que todos os outros acessórios são bem parecidos e a versão do console é idêntica você só escolhe se você quer jogar com o Let's Go Eevee ou com o Let's Go Pikachu e aí eles vão trazer o código para você fazer o download na eShop americana beleza bom é isso galera espero que tenham gostado a gente encerra mais um dos unboxings aqui esse é mais um vídeo de unboxing que vai nos dois canais no nosso canal principal mas vai também no nosso canal de unboxing como parte da transição né então eu recomendo muito que vocês sigam no canal de unboxing porque em breve todos os vídeos de unboxing vão sair lá ele tá aparecendo aqui embaixo só você procurar por agazo 3 ou então clicar no primeiro link nos comentários aí me diz o que vocês acharam dessa versão de Pokémon Let's Go Pikachu e é isso aí obrigado por terem assistido me segue no Twitter e no Instagram a gente se vê e tchau